Com o objetivo de reduzir a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, o trabalho desta empresa mineira já dura 30 anos. Por meio de plantios sustentáveis de florestas de eucalipto e da produção de carvão vegetal renovável, ela contribui para um ar limpo e ainda garante bons negócios. Por meio do reflorestamento com madeira renovável, sustentável e certificada, nós produzimos o carvão vegetal renovável, que é utilizado na fabricação do ferro gusa, que pode ser um insumo para a produção de aço ou também um insumo para a produção de materiais de fundição. E a partir do momento que se usa esse carvão vegetal renovável, evita-se o uso ou de carvão mineral, que é um combustível fóssil, ou do carvão não renovável, que é um carvão proveniente de madeira que não tem um manejo sustentável. Fábio explica que investir em projetos estratégicos com foco nos problemas globais causados pelas mudanças climáticas requer a participação de profissionais de diversas áreas tecnológicas. A demanda por uma equipe que vai trabalhar com esse problema tende a ser uma demanda interdisciplinar, ou seja, de profissionais que consigam transitar na área técnica e na área política regulatória. É necessário um problema, o clima é um bem público global, ou seja, a regulamentação e as políticas públicas são fundamentais para que tenha-se uma solução efetiva. Mas o que possibilita as empresas do Brasil atuarem no mercado internacional voltado para a redução de poluentes é o chamado mecanismo de desenvolvimento limpo, uma ferramenta do protocolo de Kyoto divulgado pelas Nações Unidas que permite a compensação. Ou seja, quem investe em projetos de redução de emissão de poluentes vende crédito de carbono a quem polui. Processo também conhecido como moeda verde. Segundo o gerente de energia e mudanças climáticas da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, Felipe Nunes, esta venda, pelos critérios da ONU, já foi bem mais lucrativa. Principalmente em Brasil, Índia e China, eles lideraram essa geração de créditos e venda de créditos de carbono. O que aconteceu é que depois da crise de 2008 e 2009, atingiu o centro da União Europeia e o valor do crédito de carbono, que chegou até 10, 12 euros no mercado, hoje ele está em 50 centos de euro. Então isso é uma força muito grande do mercado, mostrando que a demanda por esses novos projetos, eles estão reduzidos. Mas isso não, de certa forma, abalou a ferramenta mercado de carbono, porque também, paralelamente, se construiu um mercado de carbono voluntário. No caso da Plantar, a empresa citada no início da reportagem, a parceria com uma instituição financeira internacional permite que ela venda este crédito de carbono a países da Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul, que fazem a compensação. Ele não segue as regras da ONU, em termos de metodologia, para você contabilizar exatamente quantas toneladas de carbono você evitou ou você compensou com determinado projeto. Existem regras específicas dos mercados, onde os atores econômicos, empresas ou governos, eles mesmos fazem as suas regras. E com isso, há ainda um volume grande de crédito de carbono sendo gerado, só que movimentados, vendidos e comprados dentro desses mercados voluntários. E a gente já tem informações recentes que, por exemplo, empresas brasileiras e mineiras já estão vendendo créditos a 10 reais a tonelada, que é muito melhor do que vender a cento de euros no mercado da ONU. Para Felipe, o mercado de carbono passou por uma crise, mas está se consolidando novamente. A redução de gases poluentes é uma questão de competitividade para as empresas. Por isso, o investimento em crédito de carbono é bom para os dois lados, tanto nos lucros e quanto na promoção de qualidade de vida do planeta. O que hoje o Brasil se posiciona de uma maneira muito forte, principalmente para as negociações internacionais, é na parte de florestas. Por quê? Nós temos ainda um grande passivo, há um grande histórico de desmatamento, mas nossas taxas já foram bastante reduzidas de controle de desmatamento. Mas ainda são elevadas. Então, esses projetos que evitam desmatamento, eles podem ser utilizados pelo Brasil para a venda desses créditos antecipados, porque quando você segura o carbono na floresta, você está deixando de emití-los. Apesar do crédito de carbono não ter um valor tão alto igual era antes, é praticamente uma necessidade do mercado que as empresas, os governos, e o Brasil tem uma posição de destaque nisso, cada vez mais apresente bons números nessa área. Apesar do crédito de carbono não ter um valor tão alto igual é antes, mas não ter um valor tão alto igual é antes. Apesar do crédito de carbono não ter um valor tão alto igual é antes,